É sonhar com brinquedo quebrado. O que é que significa? Sonhar com brinquedo quebrado significa desilusão, desprazer. Tá? Então não é bom. O brinquedo está na área do prazer e da ilusão boa, da ilusão boa, da alegria. Brinquedo quebrado, desilusão, desprazer. Tá? Então está respondendo a sua pergunta? Os brinquedos estão na área do prazer. É desde criança até o adulto. Um balanço, um carrinho, sempre vai representar a área da alegria e do prazer, da satisfação. Se esse balanço, esse carrinho, essa gangorra estiver quebrada, então é desprazer. Vamos inventar uma palavra aqui, desalegria. É, desalegria é... tem uma conotação sexual? Tem também. Por isso que as pessoas chamam de órgão sexual de brinquedinho ou brinquedo. Mas não é só nessa área não, é em qualquer área. Brinquedo quebrado nos sonhos significa desprazer, desilusão, desventura. Mais ou menos isso. Agora depende do brinquedo, como foi quebrado, porque você pode sonhar com um brinquedo quebrado e o brinquedo quebrado ser bom. Como? Os brinquedos mais bons, vamos dizer, mais bons, mais maiores, são aqueles que a gente mais quebra, né? Eu comprei um brinquedo para o meu filho, esse brinquedo durou sete anos. Perdeu as rodas, mas toda criança, ele ainda está por aqui, você acredita, dez anos depois. Ficou só a casca e os guris montados em cima do brinquedo. Ninguém sabe o que esse brinquedo tem, que era um ônibus. Um ônibus. Petros brincou, Giovanna brincou, então o brinquedo na mente da gente, desde pequeno, está ligado ao prazer. Um balanço, prazer, satisfação. Balanço quebrado, desprazer. Um carro, um carrinho, né? Os detalhes poderão mudar, ampliar para um lado ou para outro essa interpretação. Agora, direto ao ponto, sonhar com o brinquedo é a área da alegria, do prazer, né? Trocando brinquedos, pastor. Pode fazer perguntas, tá? Trocando brinquedos está ligado na pessoa, esse trocando brinquedos está ligado a prazer e alegria. É pessoas compartilhando coisas boas. Agora, pastor, eu dava um brinquedo bom e recebia um brinquedo ruim. Aí já muda. O detalhe sempre muda tudo. Por isso que as pessoas erram muito nos sonhos, porque esquecem que existe o detalhe. Vaca gorda é uma coisa, vaca magra é outra. Vaca atacando é outra. Vaca dando leite é outra. Então, você está trocando brinquedo. Você trocou um brinquedo e recebeu outro bom, ótimo. Troca de amizade, de prazer, de alegria. Agora, você deu um brinquedo bom e recebeu um brinquedo ruim. Está entendendo? Está sendo enganado. É desprazer por parte dessa outra pessoa. Ou receber um brinquedo bom e assim por diante, tá? Então, brinquedo. Veja aí no nosso canal, sonhar com parque de diversão. Tem aí a roda gigante, tem os cavalinhos, o significado de cada brinquedo. Mas, no geral, no geral, brinquedo está ligado à satisfação, alegria e prazer. E remete à barriga da mãe. Por exemplo, um balanço, remete à barriga da mãe. Uma escada, remete à barriga da mãe. Um túnel, remete ao nascimento da criança. É uma coisa em concon. Em concon, si, si e enteté. Então, veja aí no nosso canal, sonhar com parque de diversão. O que é que significa, Jairus de Assis? Tudo que você sonhar, você pode me consultar. Eu tenho 9 mil vídeos para te explicar. 9 mil. Então, você coloca assim, sonhar com parque de diversão, Jairus de Assis. Sonhar com brinquedo, Jairus de Assis. Sonhar com árvore, Jairus de Assis. Quando você coloca o sonho e coloca Jairus de Assis, você está dizendo para o YouTube, eu quero saber a opinião dele. Então, eu fico muito satisfeito e agradeço muito. Então, sonhar com brinquedo significa satisfação e prazer. Brinquedo quebrado, desprazer, insatisfação, desilusão. Então, tomara que os seus brinquedos sejam extremamente abençoados. E sonhar comprando brinquedo novo. Ah, eu gosto quando a pessoa pergunta ao vivo. Brinquedo novo é um novo prazer, uma nova alegria, uma nova satisfação. Entendeu, menino? Senhor não, senhor não, senhor não. Senhor não, senhor não, senhor não. Hã? Senhor não, meu gatinho, ele é tão sabido. É, deixa eu ver mais, é, tem mais alguma pergunta sobre brinquedo? Jus Ciclade, like, like, like. Olha, muito obrigado. Quantos likes eu já vou? Deixa eu ver aqui os likes. Estamos ao vivo, todos os dias, três horas da tarde, respondendo sonhos ao vivo. Se tiver alguma pergunta sobre brinquedo, brinquedo macabro. Ah, brinquedo macabro é um prazer macabro, uma alegria macabra. Por exemplo, um brinquedo cheio de sangue, não é bom. Ah, gostei dessa pergunta. Tem mais alguma pergunta? Brinquedo macabro, brinquedo com espinho, está entendendo? Brinquedo armadilha, aí já muda para o lado ruim, está bom?